Este vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol da atualidade que você pode estar baixando agora mesmo, clicando no primeiro link da descrição. Além de gratuito, serve para Android e também iOS. Baixe aí! Saudações, Alvinegros, para você ligado aqui no canal Galutube, né? Nós estamos chegando aí com mais um vídeo no nosso canal para falar desse assédio, né? De outros times nos nossos destaques aí. O Atlético faz uma temporada até acima das expectativas, né? Começamos o ano com o Leverkup bagunçando o time do Atlético. Infelizmente, aquele esquema não deu certo, o time caindo muito de produção. Teve um início aí no Campeonato Mineiro até acessível, até regular, né? Porém, quando começamos a pegar times mais cascudos, o time despencou seu rendimento, fomos eliminados na Libertadores precocemente e vivíamos aí uma incógnita. Será que o Atlético vai? Será que vai lutar para não cair? Muitos torcedores achavam realmente que o time não ia brigar por nada, mas chegamos nessa parada para a Copa, classificados aí para as quartas de finais da Copa do Brasil, classificados para as oitavas de final da Sul-Americana contra o Botafogo, em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. E a pergunta que vem, quem vai sair do Atlético? Será que vamos ver o mesmo filme do ano passado? Será que vamos desmanchar o nosso elenco? E nesse vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações a respeito de alguns clubes, né? Que querem algumas joias do nosso time. A gente já sabe, não precisa falar do Alejandro, né? O jogador mais valioso do elenco do Atlético. O Ate aqui está protegido por uma multa altíssima aí. Porém, com esse desempenho que ele está tendo, infelizmente vários times do exterior vão vir atrás dele. Já existem várias consultas, várias sondagens aí sobre o nosso principal goleador aí na temporada, junto com o Ricardo Oliveira. Mas o Rui Costa tem uma reunião com o Menin, né? Um integrante lá do filho, na verdade, do Rubens Menin aí. E também com o Ricardo Guimarães para tentar solucionar esses assédios. A gente sabe que o Atlético precisa vender jogadores, mas a intenção do Rui Costa é não vender nessa parada para a Copa América. Se for vender alguém, vai ser no final do ano. E essa reunião vai acontecer nos próximos dias, exatamente para encontrar alguma forma de segurar os seus principais atletas. O Guga foi falado aí pelo Fala Galo no Twitter, que ele tem uma consulta, uma sondagem aí do Galatasaray, né? O Guga está com a seleção brasileira lá no torneio de Toulon. E ele vem até desbancando o Emerson, galera. O Emerson que era do Atlético. Vem jogando muito bem, entrou em algumas partidas, colocou o Emerson no banco. No último jogo, o Emerson foi titular. Mas está essa troca-troca lá na lateral direita da seleção. Então vamos aguardar. O Guga é o xodó da torcida alvinegra aí. Apesar que o Patrick está muito bem, mas a gente tem que deixar claro que o Guga é o titular da lateral direita do Atlético, né? Porque o Patrick fez alguns bons jogos, né? Que ele vai ser o titular. Porque senão já começa, né? Você sabe. O Patrick não é aquele cara confiável, é um cara para entrar em alguns jogos, sim, né? Para dar um suporte, mas não para ser o titular da camisa 2 do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Tem também sondagem de time italianos pelo Iago Maidano, um jogador que tem muito potencial para crescer, para, inclusive, com o decorrer dos anos aí, ser o titular até do Atlético, porém, é uma jovem promessa, né? Mas, por ter passaporte europeu, o jogador sempre entra na rota de times europeus, principalmente italianos. No início do ano, teve o interesse da Roma, no Iago Maidano. Vamos aguardar aí essa parada para a Copa. A janela está aberta para ver como vai se dar aí esse assédio de times europeus, de times asiáticos, em cima das nossas jovens promessas. Outro nome também que está na mira asiática, árabe, é o Tchará. O Tchará, depois daquela sondagem do Pirâmides, lá recebeu uma oferta salarial bem vantajosa para o atleta, porém, o Rui Costa conseguiu, e está conseguindo segurar o Tchará aí, que ultimamente veio evoluindo bastante nesse esquema de jogo aí do Rodrigo Santana. Com certeza vai chegar mais coisa aí, mas o Rui Costa garantiu que jogador importante não sai do Atlético no meio da temporada. O Otero está chegando, deve receber também outras ofertas. O Otero é um jogador de muito potencial, de muito valor de mercado. Ele, principalmente, a início chega para jogar no Atlético, porém, a gente sabe do assédio que ele vai sofrer, principalmente por ser um jogador diferenciado, com uma bola parada fatal, um jogador com um físico muito bom, dificilmente sofre lesões. Então, temos que torcer aí, apoiar aí o Rui Costa para que ele não perca nenhum jogador nessa parada da Copa e que ele consiga trazer alguns reforços pontuais. Tem também o Cazares, o Cazares recebeu uma oferta conforme o próprio Rui Costa disse, mas o Rui Costa descartou porque era muito baixo. Com certeza deve receber mais ofertas, mas os jogadores que estão aí sendo cobiçados por outros clubes dos jovens é o Alejandro, é o Iago Maidana, Tchará, Otero, Cazares e também, ultimamente, tem o interesse de um clube que eu ainda não sei exatamente, é tratado como sigilo, o nosso goleiro reserva Clayton. Tem um gigante brasileiro que quer contratar o Clayton e aí, a gente ainda não sabe, eu não posso citar qual clube é ainda, mas em breve vamos ter mais informações, mas é outro também que não pode sair. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários, quem que é mais importante para você dessa galera que eu citei, todos são importantes, você venderia algum, não venderia nenhum, qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, se você não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, em breve já vai ter o sorteio da Camisa do Galo, já batemos 20 mil inscritos aí com a ajuda de vocês, então, outra coisa também que eu queria deixar claro aqui para você ativar o sininho aqui do lado, porque às vezes a gente posta alguma coisa e você não recebe, a galera está me perguntando por que não está chegando a notificação, às vezes o sininho está desativando sozinho, então, dá uma conferida no sininho para a gente ficar todo mundo por dentro de todas as notícias do Atlético. Tchau, 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 tchau.